Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em santes ilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Já me espera Mesmo quando me descuido Me deslubro Perco o fogo Perco o chão Me perco o ar Me reconheço em teu olhar E é o fim da minha De volta De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera Eu Ainda estou Aqui Tenta me reconhecer Eu volto Eu te amo Obrigado.